Música A Silvia Conter é a coordenadora do Gramado Cine Vídeo. Tudo bem, Silvia? Tudo bom. Silvia, o que mais novidades trouxe essa edição do Gramado Cine Vídeo, além do espaço, né, que é novo? Sim, é, nós mudamos esse ano aqui pra Expo Gramado, né, tá sendo bem bacana, eu acho que o espaço é bem bonito. Então, nós estamos trazendo mais novidades dentro do Cine Ambiental e do Cine Social, né. No Gramado Cine Vídeo também nós estamos mantendo as atividades que nós tínhamos, com o cinema legendado, oficinas comunitárias, o próprio Festival do Vídeo Brasileiro que tá maravilhoso esse ano. Quantas inscrições foram esses? Olha, perto de 1.100 inscrições pela internet, né, que o pessoal se inscreve pela internet. Então, assim, foi um trabalho bem árduo do júri de seleção, né, pra selecionar esses vídeos. Inclusive, o comentário que eles fizeram é que se eu tivesse mais espaço na grade de programação, exibiria-se mais a paralela também, né, porque os concorrentes, a gente sempre tira um número determinado, vamos dizer assim, né, não pode ser também muita gente. E a paralela foi muito, muito boa também, tá sendo muito boa também. Esse Festival do Vídeo é um dos maiores do país, né? Sim, com certeza, porque ele já tem 17 anos, né. O início dele foi como mercado do audiovisual. Então, o que que era? Era distribuidoras, vinham distribuidoras de todo mundo, vinha pessoal, inclusive, da Finlândia, eu lembro muito bem isso há um tempo atrás. Então, era bem bacana, assim, o início. Aí, depois, claro, como o Festival do Cinema era película, né, e tava surgindo o vídeo, nós resolvemos, então, fazer o Festival do Vídeo. O que torna mais acessível pra todos. Com certeza, até porque o enfoque do Gramado Cine e Vídeo, ele é o produtor independente universitário, né, que é justamente aquele pessoal que tá começando, né, e que faz filmes de baixo orçamento, que a gente sabe. Então, inclusive, esse ano, nós estamos fazendo, essa é uma novidade legal também, nós estamos fazendo três painéis justamente pra esse pessoal que tá começando. Então, um deles é o CTAV, que é o Centro Técnico Audiovisual. A Joana vai dar uma palestra, mas um bate-papo, assim, com o pessoal, justamente pra falar os benefícios que o CTAV pode dar pra esse pessoal que tá começando, porque muita coisa eles até nem sabem, né. O segundo painel é um painel sobre leis de incentivo à cultura, né, então o Toninho vai vir, vai dar umas dicas também, olha, você pode fazer, você não pode se enquadrar em tal lei, né, e tal. E o terceiro painel é de distribuição. Então, é bem bacana, porque justamente é bem voltado pra esse tipo de público, né. Pra todo o processo, mostra todo o processo. Exatamente, todo o convidado, né, são as maiores dificuldades deles, né, então, isso eu acho bem bacana, sabe, isso ficou bem legal esse ano, a gente pretende dar andamento nisso nos próximos anos também. E o Cine Social trouxe aí uma novidade também com o troféu Betinho, né, é a novidade dessa edição desse ano, que é a terceira edição do Cine Social. É a terceira edição do Cine Social, e nós fizemos o convite pro Henrique de Souza entregar o troféu ao Cacá Diegues, que era o primeiro escolhido. Bom, o bacana foi o seguinte, que tanto o Betinho, o nome do troféu, como o nome do Cacá foram unânimes, assim, na equipe, né, então isso foi bem bacana também. Só que o que aconteceu? O Cacá Diegues não pôde vir justamente porque ele tá finalizando o Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos, que é um filme absolutamente social, que é, vamos dizer assim, o motivo pelo qual todo mundo escolheu ele pra receber esse troféu, então até foi meio estranho, né, mas ele mandou um depoimento muito legal, que ele não pôde vir, realmente teve uns problemas de produção, então ele mandou um depoimento bem legal. E ontem nós fizemos também a entrega do troféu pra obra do Betinho, né, entregamos pro Henrique ontem, e foi muito bacana porque dia 9, fez, parece que 12 anos que o Betinho tinha falecido, né, que ele nos deixou, então o Henrique realmente ficou bastante emocionado, foi bem bacana, isso foi bem legal. Bacana. Silvia, vamos dar um panorama aí do que é o Gramado Cine Vídeo, que o pessoal que chega até aqui pode conferir, são oficinas comunitárias, são vários tipos de oficinas, de palestras, de debates, enfim. Sim. É importante se alentar que todas as atividades do Gramado Cine Vídeo são gratuitas, tá, todas elas. Então, as oficinas comunitárias, por exemplo, nós damos o transporte, porque nós trabalhamos com alunos, né, da rede pública de ensino, nós damos o transporte, a apostila, claro, né, e alimentação, nós damos um lanche pro pessoal, né. Nós temos também as oficinas temáticas, né, que esse ano tem a de vídeo, que a gente chama de VJ, né, assim, internamente, mas é oficina de vídeo, que é bem bacana também, vai ser quarta e vai, desculpa, vai ser quinta e sexta-feira. Inclusive, a quinta já tá lotada, já não tem mais lugar, né. O Gramado Cine Vídeo, se eu tivesse que resumir o evento, né, ele é um evento justamente voltado para esse pessoal que tá começando, né, então é um incentivo, é mais uma janela. Tem, inclusive, coisas curiosas que acontecem, né, que quando eles não são selecionados, tem algum que nos mandam, olha, a gente queria, então, que o pessoal dissesse pra nós o que a gente deve melhorar, isso eu acho bárbaro, sabe, porque o pessoal não foi selecionado e eles não ficam, assim, bravos, né, com isso. Eles simplesmente nos perguntam, olha, pede pro pessoal da seleção dizer pra nós o que a gente podia melhorar e tal. Então, isso pra nós é extremamente gratificante quando isso acontece. E também é muito gratificante quando a gente vê a inscrição de produções de tão alto nível, sabe, isso é muito bacana, também. Bacana, então a 17ª edição esse ano do Gramado Cinevide. A 17ª edição, graças a Deus. E vai ter muitas ainda. Muitas irão, né, muito obrigada, tive um sucesso aí. Muito obrigada, obrigada a vocês todos. TV Fevale na cobertura do Festival de Cinema de Gramado.